Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo De um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos que creem na sua Palavra. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, seu lar, seu trabalho. E essa semana seja a melhor da sua vida. Só que, tudo isso, todas essas bênçãos, têm uma condição. A condição é você crer na Palavra de Deus. Crer na sua promessa. Não crer no que os seus olhos veem, mas no que está escrito na Sagrada Escritura. Não crer no que os seus ouvidos ouvem, mas crer naquilo que está escrito, determinado, definido pelo próprio Deus. Então, quando a pessoa usa a fé com inteligência, ela pensa, ela pesa, ela raciocina. Então, ela tira todo o proveito da fé e faz das suas dificuldades, dos seus impossíveis, todo possível. Porque é assim que funciona a Palavra de Deus. Eu queria que você prestasse atenção no texto que nós vamos colocar daqui a pouquinho. Você sabe que, quando Jesus veio a este mundo, ele não veio para simplesmente curar os enfermos, libertar os oprimidos e falar da grandeza de Deus. Ele veio com uma função, com um objetivo. Ele veio comprar, comprar a sua vida. Jesus veio a este mundo para comprar a sua vida. Você sabia disso? Você sabia disso? E ele, para comprar a sua vida, ele teve que morrer, ele teve que dar a vida dele. Então, é assim, ele deu a vida dele em troca da sua e da minha. Agora, preste bastante atenção. Quando ele consumou esse fato e comprou todas as pessoas do mundo, todas, ele pagou por todas as pessoas. Inclusive, você que tem uma vida infeliz, miserável, desgraçada, você é uma pessoa depressiva, infeliz. Mas, Jesus comprou a sua vida como ela é, do jeito que ela é, do jeito que ela está. Ele comprou. Agora, só tem uma coisa. Quando ele comprou a sua vida, ele dependeu e independe de você aceitar ser vendido para ele. De você aceitar ser adquirido por ele. Isto é, quando a gente compra uma coisa, um objeto, a gente imediatamente paga e pega o objeto e leva para casa. Antigamente, quando se comprava um escravo, o escravo era a propriedade do Senhor que o havia comprado. Ora, quando você é comprado por Jesus, você tem que entender que só essa parceria, você e o Senhor Jesus, só podem viver e conviver juntos Se, se você assumir a condição de serva, de servo, você entender e praticar a sua palavra, porque o servo ouve a voz do seu Senhor. Não é assim? Jesus comprou a sua vida com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Não foi com o dinheiro, não. Foi com o sangue dele. Agora, é preciso que você também venha ingressar nesse negócio e você aceite o Senhor como o seu dono, como o seu Senhor, como o seu proprietário e faça aquilo que ele quer que você faça. Aí fica consumido o negócio, a compra. Vamos ver o texto que nós aprendemos, que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, disse. Olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois, não sois de vós mesmos, porque fosteus comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. O Espírito Santo está falando, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, para a igreja de pessoas cristãs, pessoas fiéis a Deus. Ele não está falando aqui para os incrédulos, ele está se dirigindo, se conduzindo, àqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, pela vida de Jesus, e aceitaram, se submeteram a essa compra e começaram a servir o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa é comprada por Deus, na pessoa de Jesus, então, Deus faz do seu corpo a sua morada, porque é dela, ou é melhor dele, essa morada é dele. Então, você foi comprada, se é que você aceitou essa compra, não basta você ter sido comprada, Jesus pagou com a vida dele para adquirir a sua vida. Mas se você diz, não, eu não quero, eu não quero ser vendido, eu quero continuar sendo minha, ou meu, então, Jesus não pode fazer nada. A sua vida vai continuar nas suas mãos, você vai sofrer e ninguém vai poder fazer nada por você. Mas, mas, se você disser, sim, eu aceito, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, e eu me submeto à sua vontade. Então, a compra fica completa. Então, ele, Deus, faz morada dentro de você, e aí a sua vida se torna uma nova vida, uma vida transformada. Então, você tem que entender, minha amiga e meu amigo, que Jesus comprou todas as pessoas do mundo, todas. Todas as gerações passadas, presentes e futuras. Agora, o negócio só fica fechado mesmo, quando a pessoa que foi comprada diz, eu quero, eu quero servir, eu quero ser serva, servo do Senhor Jesus. Então, a pessoa começa a viver uma vida de obediência à palavra do Senhor Jesus, e aí se consome a compra que Jesus fez na cruz do Calvário. Você entendeu? Você entendeu? Você pode estar cheia e coberta de pecados, não importa. Você pode, a sua vida pode não prestar para nada, para ninguém, talvez sua vida seja um lixo, talvez você seja um mendigo, uma mendiga. Talvez a sua vida seja inválida, completamente inválida, não importa. Jesus pagou o preço com a vida dele, com o sangue dele pela sua vida. Agora, você tem que aceitar, segui-lo, servi-lo, obedecê-lo, para que essa compra se efetive na sua vida, e aí você possa ter uma vida nova. Quer dizer, em outras palavras, Deus fez a parte dele, resta você fazer a sua parte, obedecer. Foi assim que é com Abraão. Abraão, porque quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, Abraão obedeceu. Quando ele obedeceu, ele mostrou que era servo, ele se sujeitou à palavra de Deus, então ele tornou-se servo de Deus. E aí ele arrebentou. Você entendeu o espírito da fé? Você entendeu o espírito do que Jesus fez no Calvário? Pois bem, é isso mesmo. Ele comprou a sua vida, ele comprou a minha vida. A minha vida não varia nada, 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 nem um centavo furado varia. Mas ele comprou a si mesmo. E eu aceitei, eu acreditei, eu me entreguei. Eu fui o objeto comprado pelo sangue de Jesus e me entreguei. Não é como acontece por aí. Às vezes a pessoa compra um objeto, compra uma casa e quando vai morar nessa casa, a casa já está ocupada por outra pessoa, porque ela fez uma compra errada. Não, quando Jesus compra, ele leva. Mas leva quem quer ser levado, quem quer obedecer, quem quer servido. E aí nós temos a grandeza de Deus aqui na nossa vida, porque ele faz do nosso corpo o templo, a morada do Espírito Santo. Eu queria que você ouvisse e prestasse bastante atenção na história desse homem. É uma história forte, muito forte. Porque ele era um homem mulherengo, mulherengo. E por conta dessa vida incorreta, ele... Bem, a história dele tem que se ouvir para poder realmente chegar a uma conclusão. Por favor, pode rodar a história do seu Álvaro. Eu sou Álvaro Lima, sou natural de São Paulo, capital. Eu, com 22 anos, comecei a minha vida empresarial. Comecei fundando uma empresa, desenvolvendo uma empresa. Nesse inteirinho, conheci a minha futura esposa, a Marilice. Aí, com 27 anos, me casei. Vieram os filhos, tivemos um casal de filhos. Veio primeiro a menina, depois o menino. Só que, nesse inteirinho, eu era um homem bastante envolvido com mulheres. Eu ia falar bastante sem vergonha e sem caráter, mas era o que eu era. Eu não conseguia dominar esse ímpeto de envolvimento com mulheres. Quando eu me casei, quando eu me casei, uma das madrinhas do casamento era minha amante. Era uma coisa tão maluca que eu cheguei ao ponto, ao ponto de... Na parte da manhã, às 8 horas, 8 e meia, saí como amante. Fui ao motel e voltei para a empresa. Quando foi horário do almoço, eu me envolvi com a secretária e voltava para a empresa. Quando era 5 e meia, 6 horas, eu ligava para os amigos, outros empresários, e fazíamos o nosso happy hour. E convidávamos mais mulheres, era mais envolvimento com mulher. E quando eu ia para casa, 10, 11 horas da noite, eu jantava e tinha relação com a minha mulher. Ou seja, eu vivia de uma forma maluca, psicótica, que nem eu entendia. Eu falava, meu Deus, que psicose é essa? Como é que eu aguento esse tipo de vida? E a minha mulher, ela desconfiava, mas não tinha certeza. Mas como eu era muito mulherengo, tinha envolvimento com todas as mulheres do mundo, eu provei do mesmo remédio. Ou seja, uma das minhas amantes se tornou confidente, número 1 da minha esposa. Daí essa amiga dela, confidente, começou a fazer a cabeça dela para que ela arrumasse um amante. Eu tinha 12 diretores comigo, 12. E um deles, um deles é o que estava envolvido com a Marilice. E a coisa foi tão terrível, que esse, meu diretor, era o que eu mais ajudava. Ele foi um dia na minha empresa e falou, Álvaro, eu ia para Piracicaba, eu lembro quando o senhor ia para Piracicaba, e falou, Álvaro, eu estou apaixonado por uma mulher, só que ela é casada. Então, meu querido, se você está envolvido com uma mulher casada, ela não é boa coisa. E era a minha esposa. Ele falou, não, eu estou apaixonado por ela, eu vou fugir, isso, aquilo e tal. E uma das minhas amantes, que no motel, que é essa amiga dela íntima, querendo destruir o meu casamento, é que levantou o problema no motel. Aí ela abriu o jogo. Aí ela falou, olha, a Marilice esteve envolvida, ela foi amante de fulano e tal, 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 por mais de um ano. Aí fui, liguei para a Marilice, falei, vem para cá para o escritório. Eu falei, o que houve? Eu falei, preciso falar contigo. Aí ela chegou lá, falou, não adianta falar para mim que não é, que a fonte é fidedigna, que eu estou sabendo isso, 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 isso. Aí a Marilice empalideceu quase, bom, eu falei, minha filha, eu nem vou para casa hoje. Eu vou sair daqui, vou para um flat e está acabado. Nesse período eu fiquei tão revoltado que, por ódio, raiva, pelo que a Marilice fez, eu comecei, eu larguei tudo. Eu deixei de estar à frente das empresas, deixei a coisa, tomar rumos que não devia. E isso, ao passar do tempo, num espaço de três anos, eu destruí tudo, até execução criminal. Eu estava respondendo ações cíveis, criminais, uma série de situações. Bom, em três anos eu acabei com todo o meu patrimônio, destruí tudo, meu patrimônio. Fiquei com dívidas impagáveis. Eu estava num fundo de poço que era irreversível. E eu, que sempre fui um homem que nunca tive medo de nada, sempre pensei grande, sempre quis realizar, sempre quis fazer acontecer. Eu passei a ter medo de tudo, nem saía de casa para evitar cobradores, evitar a própria polícia, evitar bancos, evitar... Ou seja, eu ficava escondido, eu ficava escondido. Eu resolvi que deveria me matar. Mas aí, pensando bem, eu falei, não, eu acho que eu vou me matar, mas seria egoísmo da minha parte, eu me matar e deixar a família aí sofrendo. Então, eu vou matar a esposa, a Marilice, vou matar a Tatiana, matar o Álvaro e me mato. E aí está resolvido o problema. Nós tínhamos uma empregada, Dona Marzi, falou, o senhor tem que ir na minha igreja. Eu falei, de onde? Na tua igreja? Eu falei, Dona Marzi, eu jamais coloco os pés lá na tua igreja. O senhor Edir Macedo é um safado, sem vergonha, um pilantra, eu jamais vou nessa igreja. Ele falou, não, o senhor, o senhor tem que ir, porque o senhor vai ter ajuda lá. Eu falei, mas que tipo de ajuda? Ela falou, vai lá que o senhor vai me falar. Aí, combinamos e vim na igreja na segunda-feira. Eu cheguei e sentei lá na primeira fileira. Eu falei, eu quero sentar aqui para ver o que esses pilantras fazem. Eu sentei na primeira fileira. A hora que entrou, o pessoal todo se levantou, o pessoal todo se levantou. Eu até assustei todo mundo de pé. Eu vi que vinham os bispos entrando. E entre eles, o bispo Macedo. Olha, me deu náuseas na hora. Eu falei, meu Deus, me dê estômago, não é possível, eu não vou aguentar esse homem aqui. Eu saí da igreja. Interessante que eu comecei a perceber que eu comecei a falar comigo mesmo. Eu falei, ó, Álvaro, o que você está querendo fazer? Matar esposa, filha, filho, para dar uma solução? Não vai ser solução. Pense direitinho que existe uma saída. Aí foi quando eu vim para a igreja para fazer essa corrente e trouxe a Marilice. A Marilice, eu não manifestava. Mas eu com certeza era muito mais endemoniado que a Marilice. Mas não manifestava. Agora, ela manifestou. E o diabo falou, o que é libertação, coisa nenhuma. O meu negócio é com ele, apontando para mim. O diabo falando assim comigo. Eu olhei para ele, eu acho até irônico hoje, porque eu não sabia nada. Eu olhei para ele e falei, senhor desgraçado. Você destruiu a minha vida. Você fez o que fez na minha vida. Mas agora eu encontrei o senhor Jesus. Ele é comigo. E você, maldito, você está amarrado, você está debaixo dos meus peixes. Eu nem sabia o que eu estava falando. Aí ele foi embora. Parece que caiu um véu nos meus olhos e algo. Algo falou para mim, meu filho. Você quer me conhecer? Então, em questão de segundo, eu vi minha vida inteira. Passou um, sabe, mas eu vi minha vida inteira. E eu percebi o quanto de besteira eu fiz ao longo da minha vida. Quanto de bobagem ali. Naquele momento eu pedi perdão a Deus, eu conversei com Deus. Então, o senhor Jesus que eu passei, eu tinha 50 anos, o senhor Jesus que eu passei 50 anos buscando, das formas mais maluca, equivocada e absurdas, ele estava ali se mostrando e me amparando. E eu comecei a ver que, sem ele, eu não teria condições de continuar sendo o Álvaro convertido. Não teria. E sem ele, sem ele, o próprio senhor Jesus falou, sem mim, nada poderes fazer. Então, nessa intensa reflexão, busca e tal, que um dia, um dia aconteceu. Isso foi em 15 de novembro de 98. Isso aconteceu. Eu me enchi dessa presença. É uma coisa fantástica, fantástica. Só tenho vontade de sair evangelizando todo mundo. Eu, muitas vezes, fui até inconveniente. Mas o que é fundamental com o Espírito Santo, é que ele te dá respaldo. Mesmo você estando no mundo que tudo está contrário a você, ele te dá condições de você ter tranquilidade, ter mansidão e ter a certeza que tudo isso vai se resolver. Você tem Deus dentro de você. Eu, isso, na minha cabeça, que eu era tremendamente analítico e irracional, e o que eu acho fantástico, ele me deixa mais feliz, é que... Tão pudre que eu sou, Deus, ele vem e nessa podridão toda, ele transforma no mais agradável perfume. Isso aqui dá força para a gente continuar andando. Ah, outro marido, outro pai. Saindo do outro profissional. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí, eu participei de uma fogueira santa. O próprio Deus, o Espírito Santo, falou assim, olha... Ele colocou em mim a vontade. Eu tinha... A única coisa que sobrou de toda a minha... patrimônio que eu tinha, foram três carros. Tinha N vozes na minha cabeça, né? Olha, que loucura, Álvaro. Você está morando de favor. Está se aprumando agora. Se você der os seus três carros, como é que vai ficar a sua vida? Eu levantei com essas vozes todas falando ao contrário e tal. Eu falei, não, Deus é comigo. Eu vou dar o... Não, eu vou dar mais ainda, os três carros. Essa venda que eu fiz, que eu vou receber a comissão, eu vou dar também. Ou seja, eu vou ficar... É para ficar nas mãos de Deus, eu vou ficar 100%. Aí eu subi no altar com a minha esposa. Esse dia também a gente não esquece nunca, porque... É muito forte. Eu fiz o propósito. Coloquei os três carros. Mais do que eu tinha. E desci sem nada. Eu não estou falando, meu Deus, como é que vai ser agora? Mas a hora que eu desci, o altar... Deus já me deu a certeza, falou, não, meu filho, você não tem horizonte nenhum. Mas eu vou ser o horizonte da tua vida. Santo, eu sou contigo, você não me conheceu. Eu saí da igreja, Martim, como um leão, como um leão. No dia seguinte, na certeza que Deus é comigo, ia acontecer. Não sei quando, de que maneira, ou de que forma, mas ia acontecer. O altar me deu tudo. Ele restaurou a minha família. Primeiro ele me reestruturou. Restaurou a minha família. Restaurou os meus filhos. Me deu tudo o que eu tenho. Tenho uma empresa muito próspera. Se você agir, se entregar ao Senhor Jesus, 100%, se colocar no altar, 100%. Mas 100% é de corpo, alma e espírito. Não é só o 100% financeiramente. Não adianta eu colocar lá tudo o que eu tenho financeiramente e materialmente, e eu continuar sendo um mulherengo, safado, sem vergonha, mal caráter. 100% é se colocar, 100% no altar. Com certeza, a bênção vem e vai ser gloriosa, vai ser grandiosa. Assim como veio na minha vida. Pois é. Você entendeu agora o que é a fogueira santa de Israel? A proposta é essa. Quando a pessoa pega o seu tudo, tudo que lhe resta, todos os seus sonhos, seus projetos pessoais, seus pecados, seus erros, sua vida desregrada, tudo, ela coloca tudo, seu futuro, ela coloca tudo no altar. Só que esse tudo no altar, não é nada, pelo tudo que Deus oferece, que é a vida dele. Ele dá o tudo dele para adquirir a sua vida, em troca ele quer a sua vida inteiramente. Não tem como você ficar regateando. Não tem como você querer dar uma parte de si. É como o seu Álvaro falou muito bem, não adianta pegar um montante de dinheiro, de ouro ou de propriedades e colocar no altar e continuar uma vida de mulherengo. No caso dele, mulherengo, uma vida desregrada, uma vida de sujeira, de tudo que não presta. Não, não adianta. Tem que ser tudo. É tudo por tudo, minha amiga. Quando acontece essa troca, então acontece o casamento, ou melhor, acontece aliança, acontece parceria. Deus desce sobre você e faz de você o templo, a morada dele. E a partir daquele momento, você não é mais seu. Você passa a ser de Deus. É muito gloriosa essa parte. Veja o que ele diz aí, vamos voltar ao texto. Olha só. Não sabeis que o vosso corpo, quando a pessoa faz o sacrifício 100%, então ele diz, não sabeis que o vosso corpo é o templo, quer dizer, morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, quer dizer, deixou de ser de si próprio para pertencer a Deus, a pertencer ao Espírito Santo. Porque fostes comprados por bom preço. E que preço, hein? Que preço! Então, amiga e amigo, essa é a química que acontece no altar. É isso que acontece quando a pessoa vai para o altar da fogueira santa. Ela entrega toda a sua vida. Toda a sua vida. Sua vida, sua família, seus pensamentos, seu coração, seu corpo, seus negócios, seu futuro, seus sonhos. Ela entrega tudo. Seus pecados, não podemos esquecer disso. Ela entrega tudo. E em troca, Deus vem com tudo. Ele vem com o Espírito Santo. E a pessoa se torna uma nova criatura. Veja que ele que tinha perdido tudo, naquele momento que entregou tudo, o Espírito Santo veio sobre ele, tornou-se um gigante, e hoje é um empresário. Bem sucedido. Graças a Deus. Saia da tua terra em paz, que eu te mostrarei. A tua descendência abençoarei. Vi em ti a fé que tanto procurei. De tua obediência não me esquecerei. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste. Com mais estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei. Contigo estarei. Contigo estarei. E o sonho que me destes, quero dá-lo a ti. Tu juraste por ti mesmo, me abençoar. Descerei deste monte, pra te exaltar. Abraão, o teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste. Com mais estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei. Contigo estarei. Abraão, o teu máximo não me negaste. Com mais estrelas desse céu, com mais estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei. Contigo estarei. Contigo estarei. Contigo estarei. Nesta quarta-feira, no Templo de Salomão. Ou em uma universal. Você vai vir aqui que nós vamos sacudir as estruturas do inferno. Um dia de poder e oração. Arranque esse inimigo chamado vício, o inimigo chamado álcool, chamado crack, cocaína. Deus chama todos os povos. Você que é evangélico, católico, espírita, tem ou não uma religião, mas crê em Deus, porém, não tem visto a imagem dEle na sua vida. As promessas não se cumprem. Você afirma que o Senhor é seu pastor, mas está faltando tudo? Você diz que o Senhor é que te sara e tem gastado dinheiro com remédio. É justo viver assim? Não seja surdo para a voz do altar. Ouça e atenda esse chamado. Você que está cansado, cansada da vida que tem levado. Esteja conosco e participe da Escola da Fé Inteligente Especial. Um dia marcado para uma nova história na sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Vilma Ximenes Raineri, tenho 61 anos e atualmente sou aposentada. Eu tinha verdadeiro horror à igreja, eu tinha verdadeiro assim... Eu não gostava do bispo de jeito nenhum. Quando ele foi preso, quando ele foi na audiência no Fórum Criminal, eu estava lá porque eu trabalhava lá. Eu era escrevente. E na época eu me lembro que a maioria do pessoal que trabalhava no cartório, nós saímos no corredor e a gente estava tão indignada. Falou, nossa, mas esse Edir Macedo, como pode roubar o povo? Como pode ser um curandeiro, um charlatão? E eu servia os encostos. A gente era assim, nós éramos todas espíritas, as irmãs. A gente não aceitava a Igreja Universal porque servindo esses encostos, eles falavam muito mal da Igreja para a gente. E a mídia, a televisão, tudo, a mídia sempre falava mal da Igreja. Então, eu falava, jamais eu vou pôr o pé nessa Igreja. Porque, assim, essa Igreja é para gente que realmente gosta de ser enganada. Então, eu não aceitava de maneira alguma. Então, eu tinha, assim, verdadeiro horror à Igreja. Eu achava, assim, que esse negócio, a libertação, que isso era tudo, assim, que não era real realmente, né? Que era tudo fingimento. Até que anos depois de tudo isso, eu, assim, eu cheguei no fundo do poço. Porque eu, inclusive, pedi exoneração do tribunal, assim, eu não queria mais viver. Teve assim, eu já havia perdido minha mãe com 56 anos. Aí, eu levei meu pai e meus irmãos para morar em casa. Meu pai, depois de um ano e meio, veio falecer nas minhas mãos. E assim, mas... E eu tinha uma irmãzinha com 28 anos, que era 15 anos mais nova do que eu. E, de repente, nós tivemos um diagnóstico que ela estava inteira tomada de tumores. E, assim, a oncologista falou, olha, ela tem, no máximo, três meses sem tratamento e seis meses com tratamento. Aquilo foi, assim, a minha morte. Eu lembrei, eu falei, poxa vida, falam que na Igreja Universal eles fazem, né, um tratamento para cura. Então, eu até permiti que viesse um pastor ali no hospital para fazer uma oração para minha irmãzinha. E, quando foi feita essa oração, aí, de repente, eu fiquei tão decepcionada, porque aquelas entidades que eu achava que eram entidades de luz, quando, no nome do Senhor Jesus, elas manifestaram, eu vi que, realmente, eram espíritos enganadores. Então, ali, eu vi, eu falei, poxa vida, aí caiu o meu chão. Eu falei, nossa, realmente, eu estou sendo enganada totalmente. Aí, foi quando eu comecei a buscar pela cura da minha irmãzinha e eu fui vendo que, realmente, ali era diferente. Ali, eles pregavam Deus vivo. E, assim, sem eu perceber nessas reuniões que eu ia de libertação, de cura, de Espírito Santo, o meu interior foi, assim, mudando. E meu marido, ele não ia na igreja, ele não aceitava. E aí, teve até um dia, e eu comecei a ir buscar por ele também, e teve até um dia que ele falou pra mim, assim, ó, se você continuar indo nessa igreja, a gente vai se separar. E eu falei pra ele, eu fui tão assim, né, determinada, aí eu falei pra ele, assim, olha, eu não gostaria de me separar de você, mas esse Deus que eu conheci lá, eu não posso deixar dele. De lá eu não vou sair mais. Isso foi no ano de 2000. Eu tô até hoje, e assim, eu louvo, eu agradeço a Deus o tempo todo de estar na Universal, de ter conhecido esse Deus tão maravilhoso que transformou. Meu marido acabou indo e conheceu depois de uns oito meses, mais ou menos, ele foi, ele acabou conhecendo o trabalho da Igreja Universal, que é maravilhoso. E ele está lá comigo até hoje, assim, nosso casamento foi restaurado totalmente. Eu tenho, assim, uma família maravilhosa, abençoada. Eu tenho, hoje, minha casa, assim, um pedacinho do céu. E hoje, o que eu posso dizer, assim, que Deus, através, assim, do exercício da minha fé, que eu aprendi na Igreja Universal, sabe, restaurou a minha vida por completo, na minha, em todas as áreas. Eu falaria pro bispo o seguinte, me perdoa de eu ter sido tão justa com ele. Porque se não fosse esse amor que ele tem pelas almas, eu acho que ele não estaria nem viva. Eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar e a Igreja Universal, porque me mostrou o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus. Meu nome é Emanuele, eu tenho 24 anos e eu sou da cidade de Curitiba, do estado do Paraná. Cresci num lar que vi muitas brigas entre meu pai e minha mãe, cheguei a ver momentos de agressão física, agressão verbal era quase todos os dias. Por conta, muitas das vezes, não conseguir trazer pra casa o que ele gostaria de trazer, então ele chegava em casa muito nervoso. Então, a agressão verbal era muito constante dentro de casa. Grito, gritaria, xingamentos. Comecei a ter problemas espirituais muito cedo. Eu lembro, assim, que com 6, 7 anos eu já via no meu quarto vultos, eu já via coisas se mexendo, eu já ouvia muitas vozes. Então, assim, isso era horrível, porque desde criança até a minha adolescência, assim, eu passei por isso. Por ver esses problemas dentro de casa, dentro de mim mesma, com os meus amigos eu não demonstrava nada disso. Então, quem olhava a Emanuele na rua, na escola, eu era uma menina feliz, eu era uma menina realizada, mas era tudo uma aparência. E isso foi gerando vários complexos, porque eu nunca me sentia bem, nunca me sentia bonita, nunca me sentia feliz, nunca me sentia realizada. Então, dentro de mim, embora na rua eu fosse feliz, embora na rua eu estivesse sorrindo, eu sentia um desejo enorme de morrer. De tanto que eu era depressiva, do tanto que eu era com uma autoestima baixa, do tanto que eu era realmente triste. Eu passei por vários relacionamentos, e isso começou a agravar ainda mais o problema que eu já tinha. Comecei também a beber, nas baladas eu fumava, eu também comecei a usar maconha, mas ali também era só naquele momento. Porque quando eu chegava à noite em casa, chorava, tava num dia mal, voltava dessas festas, baladas, não tinha ninguém. A minha mãe conheceu a Igreja Universal, e ela me fez um convite, porque ela começou a reparar como eu tava vivendo, da maneira que eu me encontrava dentro de casa, e ela me fez esse convite. Mas eu tinha um certo preconceito, porque pra mim era uma religião, eu achava que era uma religião, era mais uma igreja. Mais uma igreja que era muito mal falada, né? Que roubava, que você ia entrar lá, você ia sair sem a roupa do corpo, porque você ia ter que deixar lá. Então, eu cruzei as portas da Igreja Universal, eu cheguei, eu lembro, era numa terça-feira, dia 8 de fevereiro, e foi inesquecível. Eu cheguei na igreja pequena, e eu vi o altar, eu vi o nome de Jesus, e eu cheguei com tanto sofrimento, que eu fui até o altar, eu lembro, eu coloquei as duas mãos no altar, e eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu tô cansada de sofrer. E algo dentro de mim já mudou naquele momento, porque eu já voltei pra casa diferente. Eu vi que Deus tava ali, eu vi que aquele altar não era do homem, aquele altar é de Deus. Então, com uma semana de igreja, eu me batizei. Quando eu levantei do batismo, quando eu saí do batismo, o pastor falou pra mim, agora é só buscar o Espírito Santo. E naquele momento, foi muito forte. Foi muito forte, porque ele falou dentro de mim, você nunca esteve sozinha, e agora você nunca mais estará. E foi muito forte, eu sou com você, eu vou te guiar, eu vou te dirigir. Ali o Espírito Santo desceu, o fogo de Deus desceu, a vontade de Deus começou a ser mais forte do que tudo dentro de mim. Eu sabia que tudo que eu precisava era no altar. Então, veio a campanha de Israel, a fogueira santa, e Deus me levou até o altar. Porque o altar é o meu lugar, o altar do filho de Deus, do filho de Abraão é o altar. Então, ali eu sabia que todo o resto iria ser acrescentado com o meu sacrifício e obediência. Então, eu juntei tudo que eu tinha de roupas, sapatos, eu fiquei com uma sapatilha, uma calça, só pra ir pra igreja mesmo. Juntei tudo que eu tinha. Comecei a fazer docinhos, fiz docinhos, beijinho, brigadeiro, fui vender de casa em casa. Até dentro do ônibus eu vendi pra fazer, pra montar o meu sacrifício. Porque eu sabia que quando chegasse o meu sacrifício no altar, o meu próprio sacrifício ia aclamar por justiça. E com todo o carinho, com todo o amor, com todo o zelo, subi no altar e entreguei o meu voto. E eu desci, ali continuava a igreja, continuava todo mundo, pastor no altar, mas dentro de mim já era diferente. Então, o altar começou a me dar direção de tudo, né? E uma das coisas, a minha bênção, foi o meu marido, que também veio do altar, né? Conheci um homem de Deus, um homem da fé, um homem que também vive e está no altar. Então, a gente continuou, nosso primeiro mês já, o primeiro mês de casado, já veio a primeira fogueira santa. E a gente tinha tudo novinho em casa, né? A gente tinha comprado nossos móveis, tudo com muito carinho, tudo com muito sacrifício. Também compramos as nossas coisas pra nossa casa, ainda era um apartamento alugado, tudo. Mas a gente colocou tudo no altar, a gente foi dormir no chão, assim. A gente foi dormir num colchão, era a única coisa que sobrou. Mas, embora não tinha um fogão pra fazer comida, não tinha nada, a gente se colocou naquela situação em obediência à voz de Deus. Logo depois do sacrifício, Deus já começou a nos guiar, a mostrar, olha, vai por aqui. Então, eu terminei a minha faculdade, né? Eu sou dentista. E Deus já me deu uma visão pra abrir meu próprio consultório. Isso aos olhos humanos é muito difícil e até meio impossível, né? Mas com Deus, Ele dando a direção, eu abri meu consultório, né? Que foi um sonho pra mim, comprar todo o dinheiro que eu queria. Deus já deu a direção pro meu marido abrir um novo escritório de advocacia, um escritório grande em Curitiba. Deus deu a direção pra gente abrir um novo escritório no interior do Paraná. E Deus foi dando a direção, dando a direção da onde a gente ia morar. A gente comprou a nossa casa, que é uma casa maravilhosa no bairro Nobre, em Curitiba. São três andares, o jeito que a gente queria. Deus foi nos dando condições de comprar o carro do meu marido, que é um carro importado, um carro dos nossos sonhos, o meu carro. Deus me abençoa em tudo. Quando eu olho a história de Abraão, me dá uma alegria tão grande, porque eu vejo o quanto Deus continua fazendo o que ele fez na vida de Abraão. Não é só nas páginas. Porque da mesma maneira que Abraão tinha um casamento abençoado, eu também tenho. Da mesma maneira que Abraão era dirigido por Deus, eu também sou. Da mesma maneira que Deus guiava Abraão em cada lugar pra ele ir, Deus também me guia. O altar representa pra mim, é a minha dependência. O altar pra mim é Deus, né? Então, quando o altar me pede, eu não sei dizer não. Então, eu vejo assim, que o segredo da minha vida, o segredo de tudo que Deus deu, Deus faz através da minha vida, foi sempre essa, obedecer. Um dia um filho abraçaria. A voz de Deus um dia ele escutou, prometendo fazer dele uma nação. E em obediência ele partiu, mesmo sem saber qual direção. E a fé trouxe a imagem do Deus vivo, que passou a ser vista em Abraão. E aquele que não podia ter filhos, tornou-se uma incontável multidão. Eu vou olhar para Abraão, viver a fé que ignora o coração. Sacrificar e obedecer, pra ter a imagem do Deus vivo em meu ser. E a fé trouxe a imagem do Deus vivo, que passou a ser vista em Abraão. E aquele que não podia ter filhos, tornou-se uma incontável multidão. Eu vou olhar para Abraão, viver a fé que ignora o coração. Sacrificar e obedecer, pra ter a imagem do Deus vivo em meu ser. Meu nome é Edmar Damasceno, tenho 43 anos de idade. Sou filho de uma mãe solteira, que teve um relacionamento conturbado com meu pai. Que através desse relacionamento conturbado, obrigou ela a deixar o estado de Minas Gerais, Belo Horizonte e migrar para o estado do Rio de Janeiro. Existiam momentos de passar fome, necessidades, né? Eu passei a ir pra rua, pra poder catar lata, reciclagem. E aquele momento ali que eu ia pra rua, catando reciclagem, eu não queria voltar pra casa e não ter o que comer. Eu não tive a oportunidade de estudar. Pela primeira vez que eu estudei, eu tinha 12 anos de idade. E eu fui, nesse período, conseguimos moradia dentro de uma favela, uma comunidade. Aonde aquela comunidade, ela era, vamos dizer assim, comandada por um tráfico de droga, por uma facção. Era comandada, tinha um líder naquele local. E aquilo ali, vendo aqueles traficantes daquela forma, aquilo atraía a minha atenção. Foi quando eu usei a maconha a primeira vez. Foi uma sensação de euforia, vamos dizer assim. E eu fumei o primeiro cigarro. E passou alguns dias depois do primeiro cigarro, eu fumei outro. E quando eu fui ver, eu já estava um viciado em maconha. Aí eu passei a usar cocaína, eu passei a me aprofundar a usar cocaína, ao ponto de chegar o momento de quase ter overdose. E ali eu fui aprofundando no crime. Dinheiro, a gente gastava ele praticamente todo na farra, com mulheres, hotel, pagando maconha, cocaína pros outros dentro da favela. Então eu escancarei mais no crime. Eu me escancarei de certa forma que eu comecei a me formar com outras quadrilhas. E aí já não foi só mais o furto, o 5-5. Aí já veio o assalto, o assalto de carro, o assalto à residência, o assalto a comércios. Aonde nós, cada dia que passávamos, buscavamos mais dinheiro, mais recursos. Nós fomos assaltar o mercado. Primeiro, dividimos a equipe. Três pessoas, no caso eu e mais dois, fomos assaltar um carro. E mais outras duas pessoas foram assaltar o segundo veículo, pra que a gente pudesse dar fuga daquele local. E, naquele momento, nós fizemos um estardalhaço. Ou seja, nós chamamos a atenção de todos naquele local ali. E é onde que ali, logo, os policiais, em duas viaturas, começou uma perseguição. Foi nesse momento da perseguição, o veículo encapotou, o teto encostou no solo e as rodas ficam pra cima. Ali, nós fomos conduzidos, pra época, né, pra um centro de detenção, que fica em Ricardo de Albuquerque. Naquele centro de detenção, nunca tinha entrado numa cadeia daquela forma. Era uma cela, mais ou menos, de três por quatro, mas existia uma cela ali, uma superlotação. Por mais que eu queria mudar de vida, né, eu não tinha, vamos dizer assim, um incentivo, né. Então, ali, eu voltei ao quê? Eu ouvi as propostas do crime, né, eu voltei a ouvir as malandragens, né, e as gírias. E continuou a mesma coisa. Foi quando que, passados 15 dias que eu tava nessa cadeia que eu fui transferido, os voluntários da Igreja Universal voltaram a fazer o trabalho de novo. Eles vieram com uma forma de pregação, com uma visão das coisas de Deus, do relacionamento do homem para com Deus, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Apesar de termos outras duas, né, denominação fazendo o mesmo trabalho que a Igreja Universal fazia, eu nunca tinha ouvido alguém falar de Jesus pra mim com tanta intrepidez, igual os voluntários falaram pra mim. E ele disse pra mim, olha, rapaz, se você quiser, Deus muda a sua história hoje, agora. E eu acreditei naquelas palavras. Eu passei daquele momento, eu falei, poxa, agora eu não vou parar mais. E aí, toda vez, eu passava, né, que a Igreja ia entrar no presídio, na cadeia, eu já me preparava pra ouvir aquelas palavras. Então, ali, eles levaram Bíblia, ali eles levaram livros, que me fez refletir a respeito da vida que eu levava, né, fez me entender que tinha uma oportunidade de vida a qual ninguém nunca tinha me oferecido. Através dos ensinamentos, eu entendi que quem tinha o Espírito Santo era forte. que quem tinha o Espírito Santo, a esse daí poderia se manter tranquilo, que estaria sempre seguro. E foi através do Espírito Santo que eu comecei a ter força, né. Eu passei a formar ali dentro, seis da manhã a oração, meio-dia a oração e seis da noite a oração. E eu me lembro que no dia que eu me batizei nas águas, né, o Espírito Santo, ele veio de uma forma que nem eu entendi. E fui lá pro canto da cela, veio dentro de mim a presença do Espírito Santo de tal maneira que eu não consegui me controlar. Daquele dia ali, eu voltei pra cela um novo homem. Eu voltei com um pensamento transformado. Aquele pensamento criminoso, ele já não tava mais dentro de mim. Aquele pensamento de usar as drogas, ele não prevaleceu, ele não teve força dentro de mim. E dali em diante, eu comecei a fazer um propósito com Deus. E eu falei pra Deus, naquele mesmo dia que eu me batizei, fui batizado pelo Espírito Santo, me batizei nas águas. Falei, Deus, agora o Senhor me tirando daqui, a minha vida vai ser Tu, o Senhor vai fazer dela o que o Senhor quiser. Eu saí outra pessoa. Porque quando cheguei na comunidade onde eu morava, ainda as pessoas esperavam aquele velho Edmar, aquele rapaz do antigo apelido, né? Então elas esperavam o marginal chegando naquele local. Só que ali chegou um novo homem. Eu coloquei os meus pés pela primeira vez dentro da Igreja Universal, né? Eu cheguei ali, eu não tinha nem roupa adequada pra ir. Eu cheguei de bermuda, um chinelo maior do que o meu pé, mas mesmo assim eu fui. E lá na Igreja, né, o Espírito Santo que já tava dentro de mim, ele foi me moldando, ele foi me lapidando. Hoje, né, graças a Deus, né, eu sou um homem de uma mulher só. Sou casado há 17 anos, né? Hoje eu ajudo no trabalho, né, voluntário no presídio, né? Hoje eu me coloco à disposição do trabalho. Hoje eu tenho um negócio, uma empresa aqui em São Paulo. Hoje nós temos uma empresa no estado do Rio de Janeiro, que é nova, na verdade. Mas o Espírito Santo tem dado direção pra gente poder, né, trabalhar com essa empresa, desenvolver ela. Então assim, hoje existe dentro de mim uma paz. Hoje existe dentro de mim uma felicidade que quando eu buscava lá atrás no dinheiro, nas drogas, eu não conseguia encontrar, hoje ela borbulha dentro de mim. Como teve pra mim a vida, pra vida dela também tem jeito. É somente ela se curvar e buscar a Deus. A oportunidade é essa. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te louvo e agradeço por esses testemunhos que mostram que o Senhor é o mesmo. O que o Senhor fez no passado, o Senhor faz no presente e fará no futuro. Porque o Senhor não muda a maneira de ser ou fazer as coisas. Eu peço por essas pessoas que nos ouvem e que estão passando momentos difíceis na vida e que não sabem o que fazer, estão desorientadas. Eu peço que o teu Espírito venha ao encontro da necessidade de todos os que ouvem e participam desta oração. É o que eu peço, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo e quem recebe diga amém e graças a Deus. Como Abraão eu quero ser A grandeza do meu Deus Todos hão dever Estou disposto a tudo obedecer Uma nova história vou viver Você é de onde estou Não sou mais uma multidão O Senhor prometeu Fazer de mim grande nação Fui escolhido para vencer Vou mostrar a este mundo A grandeza do meu Deus Não posso aceitar Uma vida limitada O Senhor prometeu Fazer de mim a própria benção Sou um filho de abraço Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte Se você quer ser um filho de Abraão mesmo Você tem que Se deixar levar pelo Espírito de Deus O Espírito daquele que te comprou Que pagou Com a própria vida A sua vida Se você quiser aceitá-lo E se entregar Assumir Essa condição de serva De servo Então ele vai fazer morada em você E a sua vida vai arrebentar Deus abençoe Até amanhã neste horário E nesta emissora Até lá Vou brilhar como as estrelas do céu Eu creio nas promessas de Deus